Olá, aqui é Juliana Andrade, jornalista da Genial para o Minuto do Investidor. Futuros dos Estados Unidos avançam depois de duas semanas de baixa. O investidor tenta afastar o fantasma da recessão, endossado por falas do Fed sobre o futuro da taxa de juros norte-americana. Na Europa, os mercados também operam em alta depois de uma semana de perdas. Já no continente asiático, as bolsas fecharam em baixa, repercutindo o movimento dos mercados internacionais nos últimos dias e com notícias sobre novos bloqueios por conta da covid na China. Sobre commodities, petróleo encarece com investidor esperançoso sobre a economia e demanda chinesa, enquanto o minério de ferro recua no cenário de covid. No Brasil, o ministro do STF, Gilmar Mendes, determinou que o Bolsa Família pode ficar de fora do teto de gastos, o que facilita a vida de Lula e tira a importância da PEC da transição. A votação da emenda foi adiada e está na corda bamba com o julgamento sobre a constitucionalidade do orçamento secreto.